Muito bem pessoal, para você que está curioso o que acontece quando você muda de endereço Eu vou falar um pouquinho para vocês A mudança de endereço, eu me mudei, tem algum certo tempo E isso fez com que o meu roteador mudasse também Como vocês viram em um vídeo passado Se não viram, vai ter um link aqui na descrição do vídeo e aqui no card para você conferir Então dá uma olhada lá O meu roteador era de outra marca, eu não vou lembrar agora Vai estar aparecendo o nome aí na tela Isso acarretou na mudança também do roteador A justificativa que o técnico deu é que aquele roteador que eu tinha não funciona nessa região para a qual eu me mudei Então, por conta disso, o roteador também mudou E com relação à velocidade, ela permanece a mesma Não teve alteração Porém, eu percebi que de vez em quando raramente cai a internet Coisa que eu não anotei no meu endereço antigo Não percebi no momento a queda de internet Outra coisa é que esse roteador é da marca da Nokia Tem um certo peso que a Nokia é uma marca conhecida Diferentemente do modem anterior Bom, se você está curioso em como mudar de endereço Aí você vai ter que entrar em contato com a Oi Informar para qual endereço você pretende mudar Aí eles vão verificar a disponibilidade para alteração É somente dessa forma que é alterado a sua internet de Oi Fibra Certo? Então é isso galera Caso tenha ficado alguma dúvida Deixe nos comentários Muito obrigado se você assistiu até aqui E até o próximo vídeo Falou galera Falou galera Falou galera Falou galera